O que você achou sobre penhasco? Eu achei de penhasco. Por que não teve um trem que se vazou que você tava ouvindo? Não teve um trem que você tava ouvindo? Ah, não. Isso aí não é verdade, não. Isso aí é mentira. Ah, tá. Esse negócio não é verdade porque eu não tenho, tipo, uma... A não ser que alguém que tenha, porque como tem uma empresa e tem um monte de gente e tudo mais, mas eu não tenho, tipo, uma conta. Por exemplo, toda vez que eu entro no Spotify... Eu troco de celular direto, porque o celular é toda vez realmente. Toda vez que eu entro no Spotify, eu quero uma conta nova. Então, nem tem como eu ter tido... A não ser que essa conta tá na conta de alguém da empresa, e alguém foi lá também, a pessoa ia justamente nessa música. Não sei, mas eu ouvi, mas não foi dessa forma. Então, aquilo não é verdade, entendeu? Porque eu ouvi, mas não foi dessa forma. Eu ouvi porque no Instagram aparece a letra, assim, do lado e a parte que a pessoa fala que foi pra mim, que não sei o que e tal. Sim, sim, sim. Tá entendendo? Então, ali eu ouvi. E ali eu ouvia várias vezes, porque a Luísa é muito famosa, então aparece em todo lugar, tudo. Então, você ouve uma hora ou outra, querendo ou não, é, você ouve. Eu peguei o assunto pela metade, tô entrando aqui, nem sei o que aconteceu, mas também várias. Ela perguntou se aquele negócio que eu tinha ouvido no Spotify, se era eu. E eu falei que não era, porque eu não tenho, tipo, uma conta oficial. Ou a que tem, tá na conta de alguém lá da empresa, e alguém ouviu. Mas tem como ver isso? Mas eu ouvi, pois é. Eu acho que não, amiga, acho que não tem como ver isso não. Mas vazou, amiga, isso era, tipo assim, vazou, tipo, o Whindersson nos ouvindo música, entendeu? Sim, mas eu acho que não tem como ver isso. Ah, entendi. Não, mas eu acho que tem. Mas eu acho que é, tipo, se você seguir o oficial, que... É, eu também não sei. Ninguém sabe o seu perfil oficial no Spotify. Então, exatamente. Que você usa no seu celular. E, tipo assim, aí a pessoa fala assim, é ele, porque tem um negocinho azul do lado. Mas também tinha, assim, outras palavras, nome de gente normal, tipo, Érica Souza, não sei o quê. E tinha também um negocinho, Bruno, não sei o quê. E essas pessoas, tipo, não eram artistas. Então, não eram... Acho que não dizia que era verificado. Acho que era alguma coisa. Mas não era eu. Você não sabe também. E aí eu falei que eu ouvi, mas não foi desse jeito. Eu ouvi porque apareci no Instagram, porque eu tava falando, a Luísa é muito famosa. Então, fez isso aí, saia em todo lugar. Então, como é que você não ouve desse jeito? Aí eu ouvi e tal. E o que você achou da música? Só achou, né? Só ouviu? Eu achei que eu não joguei ninguém de penhasco, não. Como é isso? Não, cada qual acha para si, né? Eu sou uma pessoa, tá ligado? Eu não acho, assim, mais... Mas eu entendo o que é que ela quer dizer. Também entendo o que é que a galera fala também. Tá. De eu não ter falado. Sabe aquela parada de você... Que eu falei de você olhar e você... Ah, eu entendi o que o povo tá querendo dizer. Não tá querendo dizer que você tem a culpa de nada. Mas que se você tivesse feito alguma coisa... Só que eu também, então, a minha forma de explicar. Como eu tava dizendo. Meu modo era não ficar falando. Porque, por exemplo, eu tô com... Eu... Eu falo esse negócio da mulher grávida e eu já vi que a... Que a galera falava assim. Ah, e toda coisa ele fala que ela tava grávida. Mas ela não tava grávida o relacionamento inteiro. Ok. Mas... Cada qual tem seu jeito. E tem gente que não gosta de ficar conversando ou vendo coisa de relacionamento antigo da pessoa que você tá ali agora. Tá ligado? Uhum. Com certeza. Tem gente que não curte. Então... Como é que você tá? Ah, eu tô aqui de love com a pessoa e tudo mais. Eu vou lá no Twitter. Galera. Não sei o que, não sei o que. Fala. Porque eu tô vivendo aqui. Eu não tô vivendo lá. Eu não tô vivendo o que estão dizendo. Se a galera tá dizendo um monte de coisa, não é se diz 20 vezes ou 100 mil vezes que vai dizer ou dizer. Que vai fazer ou dizer alguma coisa. É realmente se eu sinto a necessidade. Como eu tô vivendo com a pessoa, eu não sinto a necessidade de ir me explicar nada ou qualquer assunto. Às vezes eu não tava confortável. Às vezes eu não tava confortável pra falar sobre. Mas quando um casal, tipo assim, quando os casais da internet geralmente terminam, eles vêm postando foto junto e com um textinho de tipo, ah, não deu certo, blá, blá, blá. Eu não tô lembrando, mas quando vocês terminaram, vocês postaram esse texto falando que não estão mais juntos, etc? E nesse texto, você não falou que foi, tipo, não tem por que falar, né? Eu que terminei. Só falar, acabou. Não, ou seja, fui traído. Não tem como colocar isso. Não, mas isso não aconteceu. Não, não, você foi traído. Não tô dizendo que você foi traído. Mas é que as pessoas acusavam a Luísa dela ter te traído. Então, como que... Entendeu? Tô falando no texto, não tem... É, mas não... Não tem isso. Não, não tinha. Não tinha mais... Nossa, isso faz muito tempo já, né? Sim, nem lembro mais. Porque já tem dois anos, isso. Ela vai fazer dois anos, isso. Acho que é. O término. Já tá indo fazer dois anos, mas nem lembro mais o que que era próximo. Coxinha. Bora coxinha? Não, mas não é nem a coxinha. Realmente não me lembro muito de detalhe por detalhe. Eu lembro que eu fiz umas três, umas quatro piadas. Que é onde a galera... Que é onde eu digo, é o meu direito do meu trabalho, né? Tipo, ela viveu uma parada comigo e fez uma música. E essa música tem milhões de acessos e tá lá. E eu fiz umas quatro piadinhas. Mas não foi umas quatro piadinhas dizendo... Ai, eu tô um chifra... Não, não fiz nada disso. Eu fiz umas piadinhas que eu achei engraçado ali no momento. E só isso. E nada mais. A partir daí, nunca mais falei. E nada mais.